Eu vou falar agora sobre a produção de mel, a produção também de mel de abelha, de ovos, de galinha, que teve um crescimento aqui no estado do Piauí, segundo os dados que foram divulgados pelo IBGE. Dentre os 10 municípios com a maior produção de mel no Brasil, aparecem as cidades de São Raimundo Nonato e também de Picos. A produção de ovos também teve um crescimento de 90%. E quem vai explicar pra gente sobre essa evolução dos dados é o Júnior Medeiros. De acordo com uma pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE, a produção de mel no Piauí teve um aumento significativo comparado a anos anteriores. Lá em 2012, a produção era de 1.563 toneladas. Dez anos depois, esse número saltou para 8.321 toneladas, o maior dentre os estados brasileiros. Para o seu José, comerciante no centro de Teresina e conhecedor do produto há vários anos, a procura é bastante pelo mel de abelha. O mel é um produto anti-inflamatório, né? Você pode usar ele com azeite piqui, que é um outro anti-inflamatório, certo? E ele é muito benéfico, o mel. Hoje tem muita gente também substituindo até o açúcar pelo mel. Você vai adoçar alguma coisa, você retira o açúcar e coloca o mel. O mel realmente é excelente, um anti-inflamatório excelente. O crescimento na produção de mel está relacionado a fatores climáticos que são favoráveis. No panorama da região Nordeste, o Piauí se destaca na produção, ficando à frente do estado de Alagoas e da Bahia. Como os fatores climáticos proporcionam maiores recursos alimentares para as abelhas, a produção tende a aumentar. O chefe da sessão de disseminação de informações do IBGE explica os fatores para esse aumento. Outro fator foi que tem havido uma demanda constante, um aumento constante da demanda, seja nacional como internacional, por esse produto. Então, os produtores piauí têm se motivado, na realidade, a investir mais nessa produção. Os ovos de galinha também teve um crescimento de 90% no estado. A produção em 2012 foi de 14 milhões de dúzias, enquanto no ano passado, atingiu 28 milhões. Esse aumento da produção mais recente tem se devido a investimentos de grandes grupos aqui no Piauí. Pelo menos, por exemplo, 10 anos atrás, nós tínhamos só 6 empresas, 6 grandes granjas que produziam ovos. Agora nós temos 10, aumentaram mais 4 grandes estabelecimentos no Piauí. Além disso, também, nós temos que tem havido um aumento constante da demanda por ovos no mercado local piauiense. E que atualmente, boa parte da nossa demanda aqui do Piauí é atendida, inclusive, por produtores de fora do estado, que estão sendo atendidos agora por produtores locais. Obrigado. 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 Obrigado.